Ai, Denilson, show, eu confesso que eu não esperava, até falei aqui no programa que imaginava. Olha, todo mundo dizia, é, ganhar dos caras na altitude vai ser difícil. Tiraram a altitude, jogaram a partida pro Paraguai. Eles ganharam no Paraguai, ganharam a segunda. E aí, Denilson, foi falar o quê? O time preparado por Miguel Angel Ramirez foi muito melhor. Esse Ortiz aí, que fez os dois gols, jogou demais. E olha que ele resgatou o Jean-Pierre, ontem o Renato Gaúcho não estava à beira do gramado, tá se recuperando da Covid, o Alexandre Mendes, o auxiliar dele é que comandou a equipe. E o Grêmio sai na frente e depois se perde, não consegue ter domínio da partida, não tem o que falar. Dois jogos, duas derrotas e o Del Valle vai pro grupo do Palmeiras. Coisa rápida, Loirão, o Grêmio ontem mereceu. Você sabe que eu gosto do Grêmio, admiro, enfim, a gente tira uma onda. O Maicon expulso, o cara que é já super experiente. Tira a maior onda aqui com o Grêmio, que o Internacional, enfim, faz parte já do programa, eu acho bacana, mas tem o maior respeito pelos dois. Mas especificamente o Grêmio ontem mereceu. Porque num jogo decisivo como esse aí, você não pode perder os gols que perderam. Não dá, Loirão. O Grêmio poderia ter ido pro vestiário com pelo menos um 3x0. Pelo menos 3x0. E aí você volta pro segundo tempo e administra. Quem não faz, toma. Tomou um golaço de falta já no finalzinho. Mas antes já tinha perdido dois gols. O Ferreirinha perdeu um, que pelo amor de Deus, Ferreirinha. O Maicon também perdeu outro, que pelo amor de Deus. Diego Souza já no segundo tempo, mas o do Ferreirinha e o do Maicon no primeiro. Você vai pro vestiário com 3x0, tá resolvido, irmão. Só administra. Mereceram ser desclassificados. Pré-libertadores. Essa é uma surpresa. Por isso que não dá pra largar o campeonato brasileiro. Não dá pra contar com títulos de Copa do Brasil. Você tem que se preparar de outra maneira. O Grêmio também agora, até agora, não contratou. Grandes reforços. Poucas contratações. Não deve contratar. Vai perder dinheiro. Não vai disputar a Libertadores. E a ambulância. A ambulância está em direção à casa de Chico Garcia. Já está se locomovendo aqui em São Paulo. Pra buscar o nosso Chico, que vai sair na maca. Eliminado na Libertadores. Sai de maca. Como ele está em licença paternidade, vai sair de casa. A ambulância está lá.